A Samap está mudando o seu cartão que antes era pré-pago, mas agora será um cartão de débito. Mas fica tranquilo, na prática quase nada vai mudar para você. A primeira diferença é que no momento de fazer uma compra com esse cartão, você precisava escolher a função crédito, já que esse cartão é um cartão pré-pago e cartões pré-pagos funcionam assim. Contudo, com o cartão de débito da Samap, se você está fazendo uma compra com saldo disponível na sua conta, a função que você vai escolher é a função débito. A segunda diferença é que o novo cartão da Samap, que eu ainda não tenho em mãos, será um cartão preto, ou seja, não é esse cartão. Esse cartão aqui é pré-pago e vai continuar sendo pré-pago, mas ele será descontinuado. O que a Samap vai fazer é, para você que já tem um cadastro na Samap e já usa o cartão Samap Bank, a Samap vai te enviar um novo cartão e esse cartão aqui vai deixar de funcionar. Essa mudança pode não parecer significativa, mas ela é muito importante, já que ela é um grande passo para a Samap passar a aceitar cartão múltiplo, ou seja, cartão de crédito e cartão de débito. Vale reforçar que, pelo menos por enquanto, o cartão Samap só está disponível para clientes da Samap, e caso você seja um cliente da Samap que recebe as vendas através da conta digital e queira solicitar o cartão, é muito simples. Basta acessar o aplicativo da Samap com o seu login e sua senha, clicar aqui em Samap Bank, e aqui você vai identificar a opção cartão lá na parte inferior. Clique em cartão e, no meu caso, vai aparecer uma telinha aqui um pouco diferente da sua, porque eu já tenho o cartão ativado. No seu caso, vai aparecer para você ou ativar o cartão ou pedir o cartão. Você vai clicar em pedir o cartão, finalizar o processo e pronto. Para finalizar, é importante mencionar que o cartão Samap é gratuito e a única taxa que existe nele é a taxa de saque no valor de R$5,90, e esse saque pode ser feito nos caixas da rede 24 horas, que são aqueles caixas vermelhos, muito comuns em postos de gasolina, shoppings, etc. Um outro ponto importante é que, obviamente, o saque é opcional, já que você pode utilizar a conta da Samap e fazer PIX para outras contas, e lembrando, o PIX é gratuito. Enfim, o vídeo é somente isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, valendo mencionar que na descrição desse vídeo e fixado nos comentários, tem um link com desconto exclusivo de consultor em todas as maquininhas da Samap. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!